A gente tem uma reunião com um gringo aqui. Sério? Foi boa? É. Foi da hora. Eu gosto do gringo. Ele é tipo o cliente nosso, e aí o cara é um chinês. É o pai, aquele chinês lá. Eu gosto daquele cara. Eu não sei por que a galera da minha firma não gosta dele. Não, por que que não gosta dele? E por que que você gosta dele? Cara, a impressão que eu tenho é que esse cara aí, esse chinês, tipo... É que assim, eu acho que a galera da minha firma não gosta tanto dele, porque tipo, o tempo todo ele tá querendo colocar uma métrica nova, ele quer alguma coisa nova, o tempo todo ele quer mexer nas coisas. Mas, peraí, peraí, qual que é a história desse cara aí? Tipo assim, o que que... ele contratou o serviço da empresa pra fazer essa análise? Essa análise é pra ele? Não, não, foi a empresa que contratou nós. Que é? Isso aqui? Ah, ele trabalha pra empresa. Não, não, tô falando, o gringo lá trabalha pra empresa. Ah, entendi. Sim, sim. Ah, entendi, entendi. Ah, e a questão é que esse cara, tipo, ele é um pouco indeciso, digamos assim, tipo, o tempo todo ele fica falando, tipo assim, nossa, e se mudar isso aqui? Se tem uma dinâmica nisso aqui? E se fizer isso aqui? Qual que é o background dele? Cara, eu nem sei. Eu vou até pesquisar aqui agora, o nome dele é ZXZeng. Ele tem, tipo, um trabalho mais ou menos como o seu lá. É, eu imagino que sim. Ah, entendi. Tá, eu entrei no LinkedIn, tem o LinkedIn dele aqui, ele, vamos ver o que ele coloca. Ele foi, ele foi estagiário da engenharia de investimento do Bridgewater, academia, cofund... Ah, e a graduação dele é Engenharia de Sistemas Sociais e Conectados, e é mestrado em Data Science. Ah, eu acho que ele, basicamente, é um faz-tudo, assim, eu tenho essa impressão. Entendi, mas é indeciso. É, eu tenho a impressão que ele é meio faz-tudo, assim, simplesmente caiu na coisa. Entendi, mano. Sim. Daí ele tava... Daí você teve a reunião com ele? Daí eu tava decidindo lá o que fazer? É... Ah, tive uma reunião lá, vai ter, tipo, uma apresentação pra segunda, não dê, tipo, tem coisa pra caralho, pra... Cara, eu vou ter que meio que dar uma trabalhada nesse final de semana. Mais? Como se você já não trabalhasse, né? A parte boa é que eles pagam por hora, sabe? Então, ainda mais que o dólar deu uma subidinha nessa última semana. É. Mais você trabalha, mais eles pagam. É, exatamente. E tem aquela coisa, tá... Não, você fala que o dólar deu uma subidinha, né? E eu também vou mandar a fatura lá pra empresa nessa segunda, daí... Senti do cheiro dos dólares aqui. Cara, se você quiser... Cara, se você quiser fazer as continhas comigo aqui, eu vou até... Vou até fazer a continha aqui. Compartilha essa tela aí, rapaz. Compartilha a tela, mostra pra todo mundo o tanto que eu tô ganhando aqui. Não tem que ser segredo, né? Trabalho público tem que ser público. É, trabalho público. Cara, isso aqui é, tipo, a planilha que eu faço pra, tipo, registrar as horas de trabalho que eu trabalho. É. Então, eu penso... Ô, mas eles... Mas eles têm algum controle ou eles confiam em você? Tipo, assim, eu trabalho até isso. Ah, eles confiam mesmo. Ah, da hora. Da hora. Mas eu tenho a impressão que isso é bem comum, na verdade, lá no Vale do Silício. É, eu acho que também... Ah, ninguém tá lá de... Ninguém tá lá de brincadeira, né? Você não vai ficar mentindo quantas horas trabalhou. Tem uma coisa interessante também. Eu vou até te mostrar a teoria depois. Só vou zerar essas coisas aqui. Isso aqui ainda tá na box paper, mas eu queria tentar colocar naquele note lá pra ver se fica mais organizado. Cara, eu tava falando com o namorado de uma amiga minha aqui. O cara faz um trabalho muito interessante, mano. Ele analisa a produtividade das empresas baseado em adoção de métodos... Tipo, ele é psicólogo. Ele elabora um monte de métodos baseados em teorias psicológicas pra melhorar a produtividade de empresa, de negócio. Muito legal isso. Depois ele pega os dados da produtividade de quando tem empresa, tipo, num mês e vê o que foi eficiente e o que não foi. Ó da hora isso aí, eu achei. É. Cara, pera que eu nem sei o tanto que eu trabalhei essa semana. Eu já tô perdido aqui, já. Botei 20 horas. Hoje eu vou trabalhar... Uma... Duas... Acho que eu vou colocar 5 horas. Amanhã eu vou colocar umas 3 horas. Sábado, acho que umas 3 horas. Nossa, você trabalha até que pouco, mano. Achei que você trabalhasse umas 9 horas, assim, por dia nisso aí. Não. Você tem muito projeto, né, mano? É. Então vai dar 26... Eu acho que é isso. Cara, eu nem lembro mais do que eu trabalhei aqui. Mas essa é a sua fonte principal de renda ou você tá trabalhando em outra coisa também? É, essa é a fonte principal, até porque eles pagam dinheiro pra caramba. Entendi. Tá, então agora eu vou calcular o cumulativo, então 111. Você tá fazendo... Já dá pra se aposentar logo, logo, hein? Caramba, 111 horas. 20 horas, 20 dólares. Não, isso aqui é o cumulativo aqui. Então, tipo, isso aqui foi o total de horas na semana, isso aqui é o cumulativo. E aí a contabilidade que eu... E a contabilidade que eu faço é o seguinte. Eu pego 110, eu coloco... Multiplico por 20, eu multiplico por 5.3. Por quê? Por 20? Ah, 20 é o... É a horária, sim. Ah, ok, ok. É a numeração por hora. E 5.3 é a cotação? Ah, é. 11.500 aí, mais do que um professor da USP. Ou em um mês? Não. Em quanto tempo você trabalha? Olô, tá bom demais. Mentira, podia ser bem mais. É. Podiam te pagar bem mais. Isso aqui é o mês. Daí também tem as coisas do Corsera que vai entrar. Então é isso aqui multiplicado... Melhor, vou colocar. Tem a BS, que é esses gringos aí. Tem o Corsera, que vai ser dois projetos. Mas o Corsera te pagar fixo ou depende de quantas pessoas se matricularem? É por projeto. É 400 dólares por projeto. Oh, caramba. E aí tem mais outra coisa também. É, então essa aqui é a renda estrangeira. Oh, mas então não é fácil fazer... E aí tem a coisinha por fora aqui. Coisinha por fora o que que é? Caralho, eu tô rico. Oh, 19k, pá. Caramba. Caralho. Dá pra... Dá pra se aposentar logo, logo, hein? Ah, eu fiz a conta aí. Tipo, nesse ritmo aí, teria que trabalhar, sei lá, uns três anos assim. Dá pra se aposentar. Não, eu vou louco, né? Não, tem que trabalhar mais, mano. Fazer uma boa quantia, daí você não precisa mais se preocupar na vida. É, porque na verdade tem umas contas mágicas que você faz aí. Tipo, a conta mágica, no caso, é o seguinte. Você coloca o valor que você quer receber por mês. Sei lá, vamos supor que eu queira ganhar dois salários mínimos e meio. Oh, louco, só isso? Não, eu quero... Ok. Na verdade, tipo assim, eu ganho esse negócio, mas eu não gasto nada, assim. Eu nem uso nada, pra falar a verdade. Tá certo, tá certo. Cara, dois mil e quentos é dois salários mínimos e meio, assim. Já tá acima da média, já. Não, o... Sabe, o salário é muito relativo, porque se você vivesse na Suíça, por exemplo, você ia pagar sete euros num café, sabe? Você ia ganhar pra caralho, mas você pagasse sete euros num café, caramba. Cara, a melhor coisa é isso, né? É um salário de primeiro mundo num país de terceiro mundo. Exato, mano. Por isso que eu tô falando, velho. Tem que trabalhar com os caras de fora, né? Mas tem até umas contas aqui. Por exemplo, Tesouro Direto, esses lugares aí, eles conseguem pagar, tipo, uma coisa que corrigir por inflação e dá, tipo, uma rentabilidade anual de, sei lá, uns 3, 4%. Dá mais que inflação? Eles pagam acima da inflação? Tem um investimento do Tesouro Direto que ele... Porque ele paga acima da inflação. Quanto? É esse aqui, ó. Isso porque ele é considerado um investimento conservador, assim. Ele é... Ele é meio que, digamos... Ele é conservador pra cacete. Tem que... Se você quiser arriscar mais, tem que botar em renda variável. É. Mas não, se bem que renda fixa no Brasil dá bastante dinheiro, assim. Acho que renda fixa no Brasil pode dar mais dinheiro que variável. Quer dizer, costumava dar, agora não tá mais dando. Mas até 5 anos atrás, aqui era o paraíso da renda fixa. Tem até aqui, ó. Você vai aqui, ó. Tesouro... Ah, pera. Você tem que ir aqui no investir. É... Já tô... Já tô falando... Mostrando meus investimentos pra... Pra rede nacional. É, pra rede nacional. Mas, cara, tem esse aqui, ó. Esse aqui é, eu acho, esqueminha esse aqui. É um negócio que você pega aí. Você vai pegar o dinheiro daqui 15 anos. E ele te paga isso aqui. 4% ao ano. É, mais a inflação. É, bonzinho, né? 4%, mano. Se você colocar 50 mil reais aí, tá de boa, hein, mano. Tô louco. É. Não, você pega 50 mil aí. Multiplica por, sei lá. 1.0407. Coloca um 15 aqui. Cara, você praticamente dobra. Só de colocar você dobrou. Porra, mano. É, mas é... Quando você tem uma quantia já razoável de dinheiro, esses investimentos aí valem muito a pena. Sim. Cara, isso que é foda, né? Tipo, é muito fácil você ganhar dinheiro quando você tem dinheiro. Exato. Mano, eu ficava impressionado que eu tinha acesso, né, à carteira de trading e banking do Bradesco. Mano, os caras fazem milhões de reais sem fazer nada, velho. Sim. Do nada. Os caras fazem milhões sem fazer nada. Não, é bem isso. Não, é isso porque esse aqui é o ruim. Tem outro investimento aí que você coloca no pedágio e aí você vai ter esse rendimento aqui, ó. No pedágio? É, tipo, é um investimento de renda fixa do pedágio aí que ele paga a inflação mais 5.3. Pô louco, 5.3 é muito. Sim. Ah, mas daí a gente pode só fazer a conta. Vamos supor que você quer um salário de 2.500 por mês aí. 1.500 por 12. Mano, o segredo é você fazer assim, você não comprar carro e ficar pulando de casa em casa trabalhando. E aí você divide por, sei lá, 0,4. Daí você já tem um valor aí. Ou melhor, 3 pra ser conservador. 1 milhão? É. Caraca, mano. Isso se você, tipo, quiser pegar o rendimento, porque isso aí é considerado, na verdade, conservador. Porque o ousado mesmo seria você... O índice Bovespa, essas coisas aí, arriscar um pouquinho. Ah, eu tenho umas coisas investidas aí, mas é só um pouco, não muito. Mas você faz pela XP investimento? Não, eu faço pelo Banco Inter mesmo. Ah, ok. É, mas, tipo, tem um negócio também que, assim, aqui no Brasil, renda fixa é muito lucrativa, assim. Eu tenho a impressão que é bem mais lucrativa do que nos outros lugares. Por quê? Você disse? Taxa de juros. Sabe aquele papo de que a taxa de juros do Brasil é muito alta? É verdade. Cara, legal isso aí. Enfim, é de 19k, né? Financeiramente, você já tá 100% independente da sua família. Ah, totalmente. Pô, isso é bom, hein? Quantos anos você tem? 25? 26. 27. Caraca, mano. Cara, eu precisaria trabalhar... É, eu teria que trabalhar cinco anos. Cinco anos pra quê? Pra juntar um milhãozinho? É, eu teria que ter mais, tipo, cinco anos desse mês, assim. Daí daria pra juntar. Supondo que você não gaste nada. Não, já colocando um gastinho aí de 3 mil aí. 3 mil por mês ou no total? Não, não. Por mês. Ah, ok. Ó, mas... Ó, você... Ó, eu tava até pensando. Se você vier pra Roma, você pode até fazer curso... Curso na faculdade de seis meses lá? Inglês, o curso? Pode até fazer curso internacional, rapaz. É facinho de entrar. Como que funcionam os cursos aí? Deixa eu ver se os caras se reclamaram mais um pouco. O curso aqui funciona assim. Tem acesso liberado e curso de número fechado de vaga. Todos os cursos de ciências exatas são liberados por questão de física. Então, assim, você é só entrar. Literalmente, você só se inscreve e vai. Será que é um sistema meio parecido com o da Argentina? Sim, sim, sim. Eu já ouvi falar um pouco do da Argentina. É assim, tipo assim... É, você... É, não, realmente, você só se inscreve e vai. Não tem... Não tem shabu, não, mano. Vinícius, eu tô... Quando é aquele demo lá do... 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 Minidemo for... Do... Minidemo for... Minidemo. Qual que você tá rolando agora? Ó, me manda o link do seu negócio pelo WhatsApp. Do seu... Do... 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 Sim. Ah, beleza. Do... Do... Os caras já tão querendo me fazer bebê hoje. Eu nem tenho dinheiro pra ir. Como que é bebê na Itália? Caro ou é subsidiado? Como que é? Não, a... Vinho é coisa mais... Tipo assim, no Brasil você vai comprar um vinho italiano, você paga uma fortuna aqui. Tipo, você tá... Sem zoeira. Cinco euros você compra um vinho mó bom. Tipo, bom mesmo, assim, sabe? Então, todo mundo se embebeu, adivinha aqui. Cerveja, tipo assim, em Milão, custa... Na faixa de três a cinco euros. Que é muito caro. Sim. Não é um litro não, hein? É tipo um copo de quinhentos e mil. Cara, depois eu vou... Eu acho que eu vou criar muito esse grupo do Zap aqui. Eu já vou criar ele com você aí. E aí depois a gente vai colocando uma galera. E aí o negócio é o seguinte. Nesse grupo, a gente... Tem que ser um pouco ouro, hein? A coisa que a gente pode fazer e falar é dar link do Meet pra... É, tipo, só vale dar uma de ouro. Do ouro aqui. Tô dentro, mano. Tem uma foto do ouro que eu gosto, essa aqui. Of! Tem uma foto muito engraçada, mano. O cara é muito estranho. Como que a gente chama o grupo? Olha aí, Stefano. Big Wolfram Brasil? Tá bom esse nome aí, hein? Ok, vamos ver. A gente coloca mais imagens aqui. Câmera. Vai ser em português ou vai ser em inglês? Tem que ser desafiador o grupo, hein? Um cérebro e um computador. Aí, da hora, mano. Big Wolfram Brasil. Chegou aqui. Cara, tô dentro desse negócio aí, hein? Infelizmente, eu funciono muito melhor com essas coisas que... Sozinho, sabe? Tipo assim, tem que ter um incentivo externo, assim. Sim. Vou até colocar umas regras do grupo aqui, vamos ver. Só pode falar de coisas relacionadas ao trabalho. Opa. 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 Ah, eu vou deixar sem regra mesmo. Tem que ser o pessoal responsável, hein, mano. Bem, a gente coloca aí, depois eu vou mandar... Deixa eu ver aqui que eu... Ah, eu vou colocar o Dan, que o Dan é o tipo de cara que ia curtir isso. Se você pensar em qualquer um aí também... O Dan é aquele lá do outro grupo? O Dan é o cara do outro grupo lá? Qual deles? É esse Dan aqui. Aqui. Tô confuso. Caramba, eu tô escrevendo em italiano e falando em português, tô confuso. Peraí. Ah... Travado. Ah, ok. Peraí. Mas acho que o Dan, acho que ele tá fora da rede. Eu acho que ele tá... Porque, tipo, ele tem uma companheira lá e eu acho que ela tá, tipo, meio no período de dar parto, assim. Daí... Não sei se ele vai ver. Então, mano, eu sempre tive curiosidade, assim, quem que é o cara no Brasil, aí, das pessoas dos seus contatos, né? Quem que é o cara que você acha mais foda, assim, em termos, assim, não de intelecto, tipo, assim, em termos acadêmicos, sei lá. Em termos acadêmicos? Amigo seu, amigo seu que em termos acadêmicos e profissionais você admira pra caramba. Nossa, que pergunta difícil. Tô pensando aqui. Porque, assim, eu tava pensando, mano, eu admiro você pra caralho, assim, mas eu fico pensando, imagina quem você admira. Daí seu cara mó monstruoso, assim. É que, sei lá, eu acho que... Talvez eu tenha um pouco de ranço, na verdade, da academia, assim, mas... Nossa, é verdade. Eu tô pensando aqui... Pior que é difícil, sabe, é porque... Eu acho que talvez uma das coisas que, tipo, me atraiu muito na academia, assim, e tudo mais, é que eu acho que... Sei lá, foi um dos primeiros lugares, assim, que, tipo, eu senti, tipo, um ambiente de uma certa igualdade no discurso, sabe? Quando eu falo isso é... Assim, quando eu falo isso é mais no sentido porque, assim, é... Querendo ou não, tipo, quando eu tava lá em Rondônia lá, tipo, eu sempre... É... Digamos que eu sempre fui aquele cara meio da obfuscação, sabe? Sabe aquele cara que fala as coisas complicadas e... E todo mundo, tipo, concorda porque... Porque provavelmente deve estar certo mesmo. Usa palavras... Sim, sim, sim. E eu acho que, tipo, assim, uma coisa que me atraiu muito na academia, assim, que acho que foi, tipo, talvez um dos primeiros lugares que, tipo, eu entrei, assim, eu podia sentir que, tipo, podia conversar livremente, sabe? Que você podia conversar sobre um tópico, mas... Não é que você tava conversando o tópico porque você tinha um problema com o tópico, você conversava pelo tópico porque... Porque é interessante o tópico mesmo, sabe? Sim, sim. Entendi. Então, tipo, eu tô falando isso, assim, porque eu acho que um grande traço, assim, pelo menos o traço que me marca na academia... É justamente esse negócio da igualdade, sabe? De, tipo... Sim, sim, sim. Tipo, assim, ninguém é muito melhor do que o outro e você, tipo, não vai ficar torcendo o nariz também, sabe? É, sim. Não, mas eu me lembro que na minha passagem por aí, lembro que tinha algumas pessoas que me deixaram marcada, assim, pela qualidade do trabalho, tá? Sim. Tipo, assim, como as pessoas veem o mundo, como as pessoas encaram os problemas. É, eu acho que tem muito isso, assim, é... Eu acho que talvez a coisa que eu gosto, assim, da academia é que... O problema é que as pessoas não necessariamente elas têm o tempo, ou, sei lá, talvez seja o interesse principal delas. Mas é uma galera que, tipo, sei lá, se você... Se você deixar ela, tipo, convivendo com a coisa o suficiente, dar tempo o suficiente pra ela, tipo... Você sabe que ela vai chegar, tipo, em qualquer nível que ela queira, sabe? É... Sim, isso é verdade. É verdade. Mas, assim, tipo, se fosse, por exemplo, pra falar, sei lá, pessoas que me marcaram muito, assim, no sentido de, tipo, eu sou extremamente grato pra elas e eu aprendi muito... É, dá pra citar, por exemplo, o Zwinglio... É... É, todo mundo fala muito dele mesmo. É, o Zwinglio, pra mim, ele foi essencial, assim. É... Você chegou a conhecer o Artax, mano? Ah, sim, ele tava na sala do meu lado. O Artax... Eu acho que talvez o Artax seja o cara mais... Assim, dos caras que eu tive o convívio mais direto... Mais estrelinha, né? Talvez ele seja o cara... Que é? Mais estrelinha, né? Mas, assim, eu vou falar a real. O Artax é a estrelinha que merece, tipo, 150% da estrelinha, assim. Sério mesmo? Ele é bom pesquisador? Tipo, assim, trabalha duro... Cara, se você conversar um dia com o Artax, você vai ver que ele é realmente um... Ele é bem Wolfram, na verdade é essa. Sério mesmo? Caramba! O Artax é, tipo... Eu penso, pior que eu já penso, às vezes. Eu tinha que fazer, cara. É. Eu não sei, eu ainda tô meio indeciso, mas a verdade é que... Uma das coisas que eu tô, tipo, cogitando, talvez, assim, em breve... Sei lá, é um pensamento que tem me voltado, sabe? De repente, tipo, voltar lá pra atmosférica, lá e... E ter mais contato com o Artax. Mas, cara, esse Artax, ele é... Tipo, o mais louco do Artax, sabe o que que é? Você vê o cara, tipo, conversando, debatendo e tudo mais... Tipo, ele não é aquele gênio incompreendido. Tipo, não é que você não entende ele ou nem nada. Pelo contrário, você entende muito bem ele. E... É impressionante que... Sabe quando o cara parece que tá com a rede neural perfeitamente sincronizada pra o que ele tem que lidar? Tipo, uma sincronia completa de seus neurônios? Tipo, assim, ele tem um pensamento muito transparente, sabe? Você... Tudo que ele fala é claro. Ele consegue ser claro em tudo. Entendi. Mas, assim, quando você convive com ele, você vê que, tipo, com coisas muito pequenas, ele é muito otimizado mesmo, assim. Tipo, no sentido... É, porque isso aí ele deve ter uma maturidade já muito grande de... Uma maturidade com relação aos conhecimentos dele, né? É muito duradíssimo. Sim, pra você ter uma ideia, é... Tem um amigo meu que, tipo, ele é aluno lá do Artaxio. Ele falou que, tipo, quando ele passa texto pro Artaxio ler, assim, pra pedir, tipo, uma opinião, é tipo assim, ele passa o texto, o Artaxio pega o texto, passa cinco segundos e fala Ah, falta referenciar isso aqui, colocar isso aqui, isso aqui, e teve também um grupo de pesquisa que fez ali, aqui, isso aqui. Ô, louco, mano. É sério, né? Tipo assim, em cinco segundos, tipo, ele lê o texto, ele vincula as coisas e já sugere, tipo... Caraca, mano. Eu pensei que... Sabe quem que eu pensava que fosse assim? O Swide também, mano. Não, o Swide não é desse jeito, não. O Swide é mais de boa? O Swide... O Swide, eu diria que ele é um pouco mais calmo, assim, ele é um pouquinho mais... Tipo assim, ele é rapidinho, sim, mas eu diria que ele tá... É porque, sei lá, algum dia eu ainda precisava ver se existe algum estudo sobre, sei lá, categorização de... das pessoas muito inteligentes na academia, assim. Mas eu tenho a impressão que, tipo, tem vários tipos de, digamos, do que a gente chamaria de gênio, assim. Apesar de eu não gostava de falar de gênio, mas... Tipo assim, categorizar um gênio um pouco mais no aspecto social, algum gênio mais no aspecto informativo, outro no... Porque, assim, por exemplo, tem alguns gênios que a capacidade deles é uma capacidade, tipo, meio que de organizar e... Organizar rapidamente informações. Tipo assim, conseguir conectar muito rápido os pontos. Esse é o caso do Artacho e do Wolfram, por exemplo. Tem gênio também que é excepcional em dar aula, por exemplo. É, tem outras pessoas que são boas em ficar uma coisa restrita e ficar muito tempo concentrado e obcecado naquilo. Geralmente é a galera da Fismat. Delira. A vida inteira num programa só. É. É. Mas, cara, é... É muito louco o Artacho, assim. E o mais foda é que, tipo assim, você vê o Artacho... É muito bizarro, sabe? Porque, tipo, é bem isso, sabe? É um gênio, mas, tipo, não é um gênio incompreendido. É um gênio... Compreendido. Não, tipo, ele... É o que eu te disse, sabe? É a harmonia perfeita dos neurônios, assim. Tipo... Mano, uma das minhas tias trabalhou no IEF, lá, como secretária do Artacho. Daí ela sempre viu o Artacho, assim, nem sabia quem era. Achei que era um cara qualquer, assim, sabe? Aí eu fui descobrir que o cara era muito importante, mano. É, e, tipo, esse Artacho... Eu lembro que uma vez eu fui conversar com ele, assim, que, tipo, eu tinha tido alguma ideia de algum projetinho lá, de calibrar umas coisas. Aí eu falei... Você já tinha a dimensão da importância dele? Você já tinha a importância de alguém? É. Eu achei impressionante, porque, tipo, assim, eu falei aquele negócio lá e, tipo, do nada, o Artacho já tinha tirado um monte de coisa da cartola, falando assim... Não, esse projeto aí não vai dar certo, não, porque a galera lá do Rio Branco lá fez lá, e eles chegaram à conclusão disso aqui, isso aqui, ao mesmo tempo que os caras do Mato Grosso faziam isso aqui. É o que eu costumo dizer pro pessoal, assim. Parece bom no papel, porque é barato aí, mas, infelizmente, pra essa área aqui... Caraca! Tipo assim, o... Ô, louco! Tipo assim, eu não precisei nem explicar, eu falei, tipo assim, dez palavras, ele já entendeu exatamente o que eu queria falar, e ele já me deu todas as referências, falando que aquilo não era uma boa ideia. E era engraçado, porque... Ele viu seus dados e já entendeu as conclusões. E o pior é que as conclusões dele estavam certas, tipo, esse que é o fado do Artacho, ele é certeiro, tipo... Puta, merda. Não dá pra discutir com o cara dele. É, tipo assim, é... Quando eu digo certeiro, é... Tipo assim, você começa a falar com ele, ele já sabe exatamente qual que é o seu contexto, ele já sabe... Ele já sabe seu background, ele já sabe onde você quer chegar, e ele já sabe todas as outras pessoas que já tiveram a mesma ideia que você. Caramba, mano. É, tem até... É até engraçado, teve um orita do meu aí, o Júnior, que ele até comentou uma vez que... O maior elogio que ele já recebeu do Artacho uma vez foi... Uma vez que o Artacho, sei lá, viu alguma coisa lá e ele perguntou, ah, mas isso aqui. O Júnior falou, o Júnior foi lá e falou assim, ah, isso aqui. O Artacho falou, hum, muito bom mesmo. Opa, hum, muito bom mesmo. O Júnior ficou, tipo, sei lá, quatro, cinco dias pensando, caralho, eu recebi um muito bom mesmo do Artacho. Porque ele geralmente não dá elogio, assim? É que o Artacho, ele é uma pessoa, tipo, transparente, assim. Assim, não é que ele não dá elogio, ele elogia, assim, o trabalho. Mas... Tipo assim, ele não é o tipo de cara que esculacha, sabe? Tipo, ele nunca vai falar, tipo, tá uma bosta ou tá ruim. Quer dizer, ele até... Mas ele vai mandar real, assim, tipo... É, melhor, assim, né? É, ele é um cara muito preciso, assim. Tipo assim, se ele fala, tipo, muito bom mesmo, basicamente significa que você consegue, tipo, convencer qualquer autoridade científica do mundo. Basicamente é isso. E se fala excelente, sei lá, você vai integrar a Comissão de Meio Ambiente no próximo ano. E se ele fala a melhor coisa que ele já via, você ganhou o Nobel. Ganhou o Nobel da... Climatologia. Caramba, mano. É. Se ele fala mediano... É, realmente é um trabalho mediano, né? É um trabalho mediano no sentido de ruim. É um trabalho mediano no sentido de que metade dos trabalhos são melhores e metade são piores. Estadisticamente mediano mesmo. É. E se ele fala que é ruim, basicamente significa o seguinte, significa que... Dá pra se formar com isso, porém. É, dá pra se formar... Tipo assim, não vai ter muito impacto científico, mas é isso aí, tipo... E ele falou o que pra você? Desse negócio aí que eu mandei pra ele da ideia? Ah, ele basicamente falou pra não fazer. Artax, cara, é grame. É. Ele falou que em termos de resultado científico não tinha o que fazer. Era sobre o que o trabalho? Era de pegar uns sensores de poluição bem baratinho aí, calibrar eles e usar eles pra fazer, tipo, um grid inteligente na cidade. Então, por exemplo, eu falei isso pro Swart, o Swart ficou tipo, nossa, isso é muito bom, vai na linha de cidade inteligente, sei lá o quê. E o Artax falou... Ah, é legal ter um grid inteligente, mas você não pode usar esse sensor não, porque esse sensor aí se dá a galera de Uber que testou e fez lá, e a correlação praticamente é nada, então... E aí, isso aí, pra funcionar, ele teria que usar um instrumento caro, mas aí você já tá falando de 500 reais por instrumento, então o investimento vai ser alto, isso aí viabiliza. Caramba. Caraca. Daí, basicamente, ele falou... É. Tipo, ele já matou a charada. Sim. O foda de conviver com o Artax é que às vezes é um pouco deprimente, falar com ele. Por quê? Ah, porque às vezes ele é muito pé... Às vezes ele é cru demais, assim, porque... Por exemplo... Esse início, assim? Às vezes ele começa... Ah, é que... É que ele manda real mesmo, sabe? Por exemplo, direto, tipo, ele vai falar da... Vai dar a palestra lá de mudanças climáticas, e uma coisa... Um assunto que ele sempre coloca é o seguinte... As soluções científicas e tecnológicas para a questão climática... Ela já existe. A gente pode resolver qualquer problema da questão climática hoje mesmo. Não só hoje, como a gente poderia resolver 30 anos atrás. Controle de emissão, mitigação, etc. A gente tem a tecnologia para tudo isso. Não só a gente tem a tecnologia, como a gente também tem os recursos econômicos para isso. Tipo... A questão climática nunca foi um problema de falta de tecnologia. Tô louco. E aí, tipo, ele coloca isso em alguns sentidos. A primeira coisa que, assim, a principal briga é... O maior problema é realmente falta de vontade política. E, ao mesmo tempo, tipo, assim, a ciência que a gente produz, tipo assim, não é que a ciência sendo produzida tá... Sei lá, vai resolver as coisas. Porque já tá resolvido faz 30 anos já. Aham, entendi. Então, tipo... Então, sei lá, às vezes é meio que um baque por causa disso, sabe? Porque, tipo... Sei lá, às vezes as pessoas chegam no Artax e o... Tira um pouco da esperança, né? O cara tira um pouco da esperança. É, as pessoas chegam no Artax e lá e falam, ah, o Artax é um grande cientista. Se eu for pesquisar com ele, eu vou descobrir soluções mágicas para o mundo. E aí o Artax fala para você o seguinte... Não, não. As soluções mágicas já foram inventadas 40 anos atrás. Caramba. Por ele ainda, né? Inventado por ele. Não, eu espero que o Artax ele não é exatamente um inventor ou um cara criativo. Tipo... Ele é considerado muito foda justamente porque, tipo, ele tem essa... Ele é muito bom mesmo de diálogo, sabe? De... Entendi. Um divulgador bom também. É, ele é um divulgador bom. Ele é... Ele é uma referência muito boa, sabe? É o tipo de cara que... Se você tá perdido sobre qualquer coisa e tem suas dúvidas, você fala com ele... Ele, assim... Ele vai tirar suas dúvidas, sabe? Não necessariamente... Ele vai tirar suas dúvidas e você vai continuar com esperança, mas ele vai tirar suas dúvidas. Entendi. E dúvidas, assim, não só de conhecimento, mas, assim, dúvidas de tipo de como é rir mesmo, sabe? Tipo, quem procurar, o que fazer... Ele consegue direcionar muito bem as pessoas. Ele também... Ele é bastante internacional também, né? Fazem trabalho e tem bastante colaboração. É, ele... Ele é totalmente articulado. Ele trabalha com a Amazônia lá? Cara, ele trabalha com tudo, assim. Ele trabalha com a Amazônia, ele trabalha com o Peru, ele trabalha com o Oceano, ele trabalha com... Caraca. Até porque o que ele mais faz é isso. No fundo, tipo, o que ele tá fazendo é, tipo, sei lá, é ficar ligando áreas, ficar ligando pessoas. Ah, entendi. Mas é... É um tipo de gênero, assim, diferente, sabe? Desmonta muito a ideia de gênero que a gente tem de, sei lá, aquele gênero entupido, assim. O Artax, ele é bem... Inclusive, o Artax, ele é tretado com o Alexandre Correia. Ah, espera aí. Alexandre Correia é da física de plasma? Não. Não, não. Ele é da atmosférica. Os dois não se falam. Por quê? Por quê? Ah, porque parece que quando o Alexandre foi contratado, o Artax tinha a expectativa de que o Alexandre seria mais... mais ativo, digamos. Ele não era. É porque, assim, o Artax, ele é... O Artax, ele vê a posição do cientista como uma posição meio política, sabe? O Artax, ele tem quase que esse negócio de que o cientista, ele é um ator político. No sentido de que... No sentido de que... Você não pode ficar na sua mesinha, sabe? Você tem que conversar com as pessoas e você tem que fazer a coisa acontecer. Eu não me importo com ele. O Alexandre, ele já tem, digamos, tem uma postura um pouco mais burocrata, digamos. O Alexandre acha que... Primeiro, o Alexandre não foi contratado como cientista. Ele foi contratado como professor da universidade. E o Artax foi como cientista? E o Artax, ele foi contratado como pesquisador. Então, tipo assim, é meio que uma diferença também do que eles priorizam. O Artax, basicamente, ele prioriza, tipo, o impacto político e científico. Enquanto que o Alexandre, ele... Ele é um cara um pouco mais pé no chão, assim. Ele prefere, por exemplo, dar uma aula boa, prefere se importar mais com os alunos. E o Artax prefere se importar mais com a sociedade. Então, é... Bem, é... Os dois são bem apostos, assim. Então, por exemplo, o Artax, o... Tipo, o Artax, ele não tá nem aí pra aula, por exemplo. Tipo... Ficou assim, não tá nem aí. Ah, tipo... Toda vez que era pra ele dar aula, ele, tipo, mandava um pós-doc dar aula no lugar. Ou então, tipo, quando ele ia dar aula, assim, ele ficava meio que fazendo as aulas como se fossem palestras. Todo mundo que assistiu aula com o Artax, eu, tipo, concordo que, tipo, a palestra dele é a coisa mais foda do mundo. Mas... Nunca era uma disciplina muito tradicional, assim. O Artax não era o cara que ficava, tipo... Sei lá, não era... Ele não era o cara que, tipo, ficava cuidando dos alunos, sabe? Entendi, entendi. Na verdade, o Artax é do cara que, tipo assim, ele acha que o melhor que ele pode fazer pelos alunos é, tipo... Falar como que... Falar dos problemas do mundo, como as coisas são caóticas, onde que você pode contribuir. E se você se interessou, bora partir pra luta. Ah, legal. Ele não... Tipo assim, tem importâncias diferentes, né? É, é muito diferente, assim, é... Mas também não é que o outro seja não diferente, sabe? Não é que o outro não seja importante também. É, o Alexandre, por exemplo, ele se importa bem mais com o aluno, assim, tipo, ele... É, é importante. Tipo assim, o Alexandre, ele não tá querendo comover o aluno. O Alexandre tá querendo ensinar pro aluno. Já o Artax, ele tá querendo comover o aluno. É, sim, é complementar, eu diria. É, sem falar que o Alexandre, ele se vê muito mais como professor do que como pesquisador. E o Artax, ele se vê muito mais como pesquisador do que como professor. Eu não lembro. O Artax foi um dos caras lá que teve, tipo assim, mais artigos na Science, né? Um negócio assim da Nature, sei lá o que que deu. Ele teve uma época aí que ele tava pegando fogo. Ah, ele sempre tá pegando fogo. É porque ele colabora muito, sabe? Então alguém sempre tá escrevendo alguma coisa pra ele. Não, eu queria saber o que ele tá achando aí desse período de coronavírus com a redução da poluição, essas coisas. Ah, dá pra adicionar ele lá no Facebook. Adicione ele no grupo de WhatsApp. Inclusive o Artax é petista. Olha ele aí. Olha o homem aí. Aí. Eu vi botes também de que o Artax, ele é sedutor. Parece que ele já se divorciou algumas vezes aí. Se divorciou alguma coisa. Engraçado, mano. Ah, ele sempre tá até colocando umas tretas aí. Mas é... Vê a frequência com que ele posta no Facebook. Semanalmente ou diariamente? Bora ver o Artax aqui. Doutor. O que será que ele coloca nas informações aqui do Facebook? Eu nunca achei que ele está o que é ele mesmo. Solteiro. Vamos ver o que que ele... Quais são os eventos que ele... Pô, eu não tô vendo mais sua tela, peraí. O que que é que aconteceu? Seu pau na tela, rapaz. Não tô compartilhando mais. Não? Vou compartilhar aqui de novo. Ô, esse seu relógio aí é aquele Fitbit? É, aquele Fitbit lá. Bora ver o que que ele andou curtindo aqui. Slip de arte. Mudanças climáticas. Mas eu quero ver se tem alguma coisa polêmica aqui. Clube de swing da Augusta. Não, esses caras não vão me deixar rastros. Tem que fazer coisa errada e não deixam rastros. Partiu dos trabalhadores, triunfo. Olha aí, ó. O globo. Tá pegando... Pô, tinha um outro professor lá da Fismat que era muito petista também, o Rivelles, né? Essa história aí também. Ah, sim, ó. Parece que o Rivelles é petista, mas eu não conheço muito bem ele. Sabe o que eu confesso? Que depois que eu comecei a procurar mais o mundo do trabalho fora da academia, inverteu, assim, agora eu tô vendo pessoas da Física Experimental trabalham muito mais do que o pessoal da Fismat, mas, tipo, muito mais mesmo, assim. Tipo, assim, inverteu essa ideia na minha cabeça, que o pessoal da Fismat era mais, não sei, mais renomado. Não sei lá. Tá na veita, hein. Cara, a galera da Fismat nunca me enganou, assim. Eu sempre... É. Sempre achei... Agora, hein. Teste. Então, mano, é... Cara... E é engraçado que quem, tipo... Pra mim, eles que ficam mamando na teta dos estados lá... Mentira. Por exemplo, pra mim, eles que trabalham um pouco e o pessoal da... Da... Pessoal da Experimental que trabalha pra Cacique. Cara, e também se, tipo... Tem uma coisa também, tipo... A única galera que fica falando mal do outro é a galera da Teórica, assim. O Teórico vive falando mal de Experimental, mas... Mas Experimental, tipo... Tá nem aí, né, mano? É que, sei lá, o Experimental, ele tá... É, o Experimental tá muito ocupado, tipo, trabalhando de fato, assim, sabe? Produzindo ciência de verdade, assim... Declara a sua expulência. O cara escolheu bem as palavras. Escolheu bem as palavras. Tem até aquela frase do Feynman lá. É uma frase bem célebre, essa aqui. Feynman, Experimental, Ficiciste. Maior físico teórico das últimas cinco décadas. Olha só o que ele falou. É, mas ele era especial, né, mano? É, mãe, é um cara foda. Você falou em performance, por mim, descreve que existe esse Richard Feynman que capturou o ministro da Ficiciste. Cara, eu não lembro aqui, mas era basicamente uma frase que falava o seguinte. A física tem dois tipos de físicos. Você tem os físicos teóricos, que trabalham a parte teórica da coisa. E você tem os físicos experimentais, que além de... que eles faziam experimentos, você tem que fazer o experimento e a teoria. É, é verdade isso, hein? Tipo... Faz os dois. Tá aqui. Between teorias... Cara, mas é que a parte teórica é muito estática também, eu acho. Nos tempos de hoje, pelo menos. Não sei o quê. Qual que é uma pesquisa a nível teórico que está pegando a Ficiciste? A parte teórica? É. A parte da área, assim. Qual que é uma o quê? Qual que era mais quente? Tipo assim, que tem atividade recente e forte, assim. Parte de matéria ali. É isso aqui. Mas a galera da teórica não gosta disso aqui, não. The Wolfram Physics... Caramba, o Wolfram está em tudo, mano. O que é isso? Cara, você tinha que ver esse projeto aqui. O cara... Ah, o cara meio que achou a teoria de tudo aí. O cara está explicando... O cara conseguiu unificar a mecânica quântica com a relatividade e os buracos negros. O Wolfram? Quem fez isso? Mas é bem interessante. A proposta do Wolfram basicamente é o seguinte. Basicamente ele está propondo meio que uma classe de modelos que você poderia usar para explorar como é que funciona o universo. A grande novidade do Wolfram é que ao invés de ele fazer uma descrição matemática e falar que é isso... Ao invés disso ele está meio que propondo tipo... Me manda essa página no WhatsApp, hein? Tá, eu vou te mandar. Valeu. Continua, continua. Sim, basicamente o que o Wolfram está falando é que o universo pode ser descrito por uma certa estrutura matemática. Isso aqui. E essa estrutura, ela... Digamos, tem muitas possibilidades de como que as coisas poderiam acontecer. E o que ele está propondo é tipo assim, ao invés de a gente tentar, sei lá, descrever matematicamente como as coisas são agora, a gente poderia, ao invés disso, ficar explorando essas regrinhas e ver... Experimental. É muito interessante mesmo. Eu vou te mandar aqui. Isso aqui é ser o sumário, tá? Mas a verdade é que tem uma introdução técnica aqui. Trava a última parte. Repete a última parte que você falou. Antes de experimentar. Tá, eu não lembro, mas... Não, me manda lá que eu vou ler com calma. Mas a ideia principal é... É tipo assim, é você ter uma abordagem um pouco mais... Tá, vou te mandar aqui. Tem esse aqui e esse aqui. Cara, legal. E você sabe que o Wolfram é o Wolfram, né? Tipo, olha o que o cara está fazendo aqui. O cara está fazendo tipo umas sessões de trabalhos ao vivo, assim. Ah, que demais, mano. Eu... Deve estar trabalhando agora, né? É certeza. Vou abrir o Zap aqui. Valeu, mano. Enquanto isso, eu vou pensar um pouco nas coisas que eu precisava fazer aqui, enquanto as coisas não carregam. Beleza. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Cara, ficou muito legal esse nome, né, Big Wolfram Brasil. Sim, ficou legal mesmo. Obrigado. Vou no banheirão um segundinho, hein? André, parece que a internet está um pouco ruinzinha. Obrigado. Obrigado. Está meio ruim mesmo, hein? E aí, André? E aí, está meio ruim. É, a internet aqui de casa às vezes fica meio estranha. Mas talvez seja também aqui um pouquinho. Está meio ruim aqui hoje, né? É, aqui às vezes começa a dar uns disparos às vezes aqui na latência aqui. Tomei de olho, agora deu uma melhorada. Mas eu até deixei meio aberto isso aqui. Ah, beleza. Pô, a coisa boa daqui... Cara, eu estou abaixando aqui o vídeo. Beleza. A coisa boa daqui que quando você vier é que você vai ver que tem internet grátis em todo lugar, mano. A cada esquina que você vai, tem internet grátis. E free Wi-Fi. Pô, mas eu fiquei... Pô, mas eu fiquei empilhado na ideia aí, tipo... Pô, é para você vir mesmo. Próxima semana já vou fazer o teste lá... É para vir mesmo, cara. Tem que vir, rapaz. Vixe, travou de novo aqui. Pô, mas então, falei que próxima semana estou fazendo o teste aí já. É, faz o teste... Eu já vou, tipo, meio que me programar aí já. Vai já, vai pensando nisso aí sim. Caramba, peraí que... Cara, tipo, se chegar a próxima semana sair o teste lá e falar, tipo... Falar que está positivo lá e você falar que é de boa mesmo aí, eu já compro a passagem logo aí. Cara, seria legal, seria muito engraçado. Sim, sim, faz esse teste aí. Vê se é de graça, né, o teste. Ah, sem falar que ia ser... Sem falar que deve ser brisa também, tipo... Ainda mais porque, tipo, sei lá, a Itália aí é, tipo, toda meio montanhosa, né? Tipo, eu... Mano... Eu te falei que, tipo, uma das coisas que, tipo, eu curti pra caramba quando eu vim pra São Paulo eram os morros? Cara, não é nem... Você viu as fotos que eu te mandei no WhatsApp? Porque, tipo, lá em Rondônia não tem morro. Vê as fotos que eu te mandei no WhatsApp do lugar que eu fui, tipo assim, 10 minutos de bike e você chega no lugar. Sim, eu vi, muito... É absurdo, cara. E, cara, tipo assim, montanha e morro foi uma das coisas... Uma das coisas que eu vim pra São Paulo. Lá em Rondônia, tipo, é tudo plano, 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 assim. Nem num... Nossa, mas... Tipo assim, São Paulo nem tem... Brasil nem tem morro, assim, falando sério. Sim. Isso porque São Paulo é a... Seria a região, digamos... Com mais... Cara, eu acho que eu vou adiantar algumas coisinhas aqui. Beleza, beleza. Vou adicionar uma... Aqui, como que eu faço isso? E aí, se você já quiser aprender como que usa isso aqui também... Peraí, peraí, peraí. Eu queria criar, tipo, um negócio de iata, sabe? Eu acho que vai ser aqui nesse... Nessa lista. Aparentemente, eu tenho que estar com o celular na mão, senão fica ruim a internet. Mas a internet aqui tá bem ruinzinha também. Apagar isso aqui. Eu queria tentar ver se alguém já fez isso alguma vez na vídeo. Notion, meeting, notes. Às vezes, alguém já pensou num esquema interessante. Ah, entendi. Porque essas coisas... Como esse negócio é muito personalizável, às vezes, os caras fazem umas... Fazem uns templates interessantes. Tchau, tchau. E aí Nossa, tá uma carroça a internet aqui Eu acho que eu vou até fazer a busca aqui no 4G Que esse parque é mais rápido Tem que fazer Tem que mexer no pacote ainda Cara, pior que esse problema Ele não é da internet Ele é da... é um problema do mesmo Tá vendo isso aqui? Essa tela do terminal aqui? Eu vou até te mostrar Isso aqui eu tô pingando num site aqui E isso aqui eu vou pingar no modem Você vai ver que o problema não é nem na internet Aí aqui tá falando da latência Se o problema fosse a internet Aqui estaria alto e aqui estaria baixo Mas aqui tá alto e aqui também tá alto Entendi É o modem mesmo, então Caraca A suspeita É... a suspeita que eu tenho É que, sei lá, dá a impressão que o modem Ele fica meio assustado por algum motivo Assim Pode ser que, sei lá Esteja faltando processamento Alguma coisa assim Mas eu não sei, essa é a minha suspeita Quantos gigas de internet você tem no pacote aí? De celular? Cara, eu tenho... É que eu uso o Timberta Então você tem três opções Você pode usar 100 megas por dia Você pode usar 2 gigas por semana Ou você pode usar 10 gigas por mês Cara, isso é muito estranho E aí depende Geralmente eu defino o dia Porque o dia é mais barato Sabe quanto custa aqui? Mas às vezes eu coloco no... Eu coloco... Quanto? Sabe qual que é o pacote que eu tenho? Cara, é absurdo Qual? Sabe qual que é o pacote que eu tenho? 50... 60 gigas por mês Pra usar como eu quiser Fala aí Eu pago 9 euros, mano Sim 9 euros? É, no caso o que eu pago aqui é 9 por... É o mesmo preço que eu pago praticamente No mensal, se eu fosse usar Quando você chegar aqui eu vou fazer um chip pra você, mano Daí você tô com... Vamos ver como tá aqui Aí você pode usar pra trabalhar Eu tô... É... Sim Cara, eu tô quase assinando esse plano mensal aqui no celular Só pra rotear a internet no computador aqui Tem aqui os pacotes Isso aqui é o melhor plano que tem aqui no Brasil Cara, é estranho isso O Brasil nem usava plano, sinceramente Hum... Esse aqui que é o de verdade Porque esse aqui é o... Quem não é beta usa esse aqui Sabe que tinha italiana, né, mano? Eu nem sabia disso aí Cara Ah, sim, a tia é italiana Estranho Eu descobri esses dias Mano, é absurdo Eu pago 9 euros 50 gigas por mim É... Mas assim, em defesa das operadoras brasileiras É... Tem a questão da dimensão continental também, né Ah, isso é verdade A verdade é que eu acho que a internet é barata no Brasil Pra falar a verdade Mas não compensa... Tipo, os Estados Unidos parece que é bem caro também Não sabia É, não, pensa A Europa é pequena E tem muita pessoa concentrada Sim É tipo, lucrativo É só colocar uma torrezinha aí Coloca uma torre só Que você já conseguiu marcar tudo É, você... Uma torre já atendeu um milhão já Aqui no Brasil você atendeu dez É, então Atendeu dez Ainda mais que, tipo, eu acho que Sei lá, também As empresas costumam reclamar Porque, tipo, supostamente O Brasil seria muito burocrático Mas não dá pra negar que a Digamos, essa suposta Então, eles têm um tipo de não deixar O interior ficar caro demais, assim Ah, entendi É, tem sentido Nossa, hoje eu tô cansado pro caramba, mano Nem sei por quê É, essa semana e a outra semana foi Foi um pouco do estresse Vou ver esse template aqui Mas eu achei meia boca isso aqui Eu acho que eu vou fazer uma coisinha simples mesmo Sem... Eu vou fazer uma coisinha Obrigado. É, não pusei esse aqui, não. O que é esse checkbox? 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 É, 4 e meia. Ok. O que é esse checkbox? 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 Obrigado. 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 E aí, Adré? E aí? Fiz um negócio... Tava brincando aqui com o Notch, mas eu tava tentando fazer um negócio supimbo aqui. Deu certo aí? Parece que deu. Mostra aí. Então, eu criei esse negócio chamado Meet in Notch, e a ideia aqui seria, deixa eu dar um zoom aqui. Tá, de boa. Mas a ideia seria, tipo, meio que colocar notas de reunião aqui, resumos, coisas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, digamos, qual que era a pauta. Aqui eu coloquei algumas anotações. E aqui eu coloquei os encaminhamentos. Ok. Mas eu fiz um template pra isso, então vamos supor que eu queira criar um novo aqui. Ah, daí já gera automaticamente com parecida. Sim, então, tipo, eu colocaria que foi na segunda aqui. Aqui eu poderia colocar uma tag. Poderia colocar uma tag, colocaria uma agenda. E aqui eu poderia colocar, tipo, algumas tarefas aqui que foram tiradas de lá. Então, tipo, sei lá, é... É, sei lá. Define the Simulations. E... Daria pra simplesmente adicionar, daí... Tá, beleza, adicionei. E aí, tudo que eu faço aqui, ele também vai se refletir naquela tabela... Nessa coisa aqui de tasks aqui também. Ah, legal, hein. E se você usar no aplicativo também altera. É. Você baixou o aplicativo? Sim. Se bem que agora que eu acabei de perceber uma coisa aqui. Eu preciso editar esse template. Ah, sim, tá... Tá, então eu colocaria, por exemplo, como prioridade. E aí, tipo, eu poderia ir adicionando coisas aqui, tarefas, sabe? E é interessante que quando eu terminar isso aqui, tipo, eu já coloco, tipo, status, tá completado, não prioridade, essas coisas. Eu posso customizar tudo, sabe? É tudo customizável. É legal, hein, gente? E aí, o que acontece é que, sei lá, eu pego as tarefas aqui, ou... Eu falo que tá completado. Eu vou tentar adotar esse negócio aí também. E aí, quando eu faço isso e eu volto pra cá, tipo, ele até reflete aqui de novo. Dá até pra compartilhar isso aqui com o PSOE e tudo mais. É interessante. Eu cheguei a te mostrar esse aqui, o Paneta Azul. Paneta Azul, não. É, esse aqui é um pouquinho mais longo. Esse aqui é o fluxo que eu tô fazendo pra, tipo, produzir os vídeos e tudo mais, escrever eles. Pra aquele canal lá, né? Eu não tinha visto. É. Mas interessante isso aqui. Bem, eu vou apagar isso aqui, então. O que será que acontece quando eu apago? Fica bonitinho esse negócio aí. É, mas eu ainda tô aprendendo a usar ainda. Mas dá a impressão que dá pra integrar bem. Mas você não gosta do Google Calendar? Não. Porque o Google Calendar, ele é só uma agenda, né? Ah, entendi. É isso, é verdade. Inclusive, agora eu tô pensando aqui se existe uma forma de linkar várias coisas. É, deixa eu ver. Hum. Então... É, deixa eu ver. Obrigado. 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 Tem uma página aqui chamada Tasks, eu vou experimentar uma coisa aqui. Caraca, que sono. Obrigado. Deixa eu ver aqui um segundo o que tem para comer, senão eu vou ficar morrendo de fome. Tá, beleza. Obrigado. 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 Depois eu cozinho. Agora. Aqui, o que é salto? 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 Agora eu queria mudar essa visão aqui, ele tá uma tabela, mas eu queria que fosse uma lista. Aqui, o que é salto? 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 E aí E aí Nossa, hoje eu vou dormir cedo, velho Tô cansado Por quê? Sei lá Não sei o que eu fiz que sugou toda a minha energia Toda a minha força interior Como é que tá aí, rapaz? Organizou tudo? Tô pensando aqui Bom, não seria conveniente Criar uma sua, não? Criar uma sua plataforma Quando você tiver tempo Não, então Esse aqui é uma espécie de criador de plataforma Mas eu tô pensando É interessante essa plataforma, mas eu tô aprendendo Aqui como que faz Deixa eu ver Eu queria aqui mostrar só umas coisas Tipo, sem muita antecedência Ah, eu vou deixar de lado Esse negócio aqui E os artigos do Medium, tá escrevendo lá? Então é, esses artigos do Medium Na verdade são desse planeta azul aqui Eram simplesmente os textos de lá Inclusive dá pra copiar e colar Uns textos novos lá O que que tem de próximo capítulo aí? Qual que é o próximo capítulo? Não sei, tem que ver aqui como que tá o status Deixa eu ver aqui E aí? Tá, eu coloquei um dos poluentes aqui E a parte de De moralidade Da De sistema De inteligência artificial O que que você acha sobre isso? Sobre a moralidade da inteligência artificial? Tipo assim, não, no sentido O que que é certo e errado Quando a gente conseguir criar uma coisa Que é absolutamente independente Na tomada de decisões O que que é certo e errado? Tava pensando sobre isso A gente vai ter que A verdade é que eu não sei se A verdade é que eu não sei se interessa tanto assim A pergunta pra mim Porque Às vezes eu tenho a impressão Que a galera que se encana muito com isso É justamente a galera que Tá com risco de Perder o poder de tomar decisão Por causa de inteligência artificial, sabe? Ah, é? Tipo quem? Tipo quem? Ah, tipo assim O que eu quero dizer é que Porque, tipo assim É Querendo ou não Tipo, inteligência artificial Tomando decisão Significa que Muitas pessoas vão deixar De tomar decisão Isso é verdade Em especial no campo médico Tava vendo que Isso é muito interessante E aí, sei lá É até uma coisa Que eu fico me perguntando Sabe? Tipo Eu acho que existe É que, sei lá Nunca dá pra ignorar Digamos O corporativismo Assim Sim É isso É realmente Então, sei lá A verdade é que eu não sei Se é uma questão que Tipo Eu teria que pensar mais Sobre isso É Porque eu acho que, sei lá Uma coisa que ficou muito Na minha cabeça Nos últimos tempos É um pouco disso De que Às vezes o questionamento Ele é meio tático Sabe? Às vezes você vai questionar Uma coisa Não necessariamente Porque você tem uma Polêmica com a questão Mas com a questão É que A questão é Sempre isso, sabe? O avanço tecnológico Ou não Ou o atraso tecnológico Ou medidas pontuais Elas Elas mexem com a posição Das pessoas É, isso é verdade Cara, imagina O dia Em que o O computador Não o computador Sei lá O sistema eletrônico Vai ser capaz De Sozinho Aprender a interagir Com o ambiente E Ah, parei Eu tenho que formar Melhor Eu estava tendo uma ideia Esses dias Vou formar Melhor Depois O que é esse Código dinâmico Da vida Qual o sentido É o último texto Que escrevi Mas eu vou mandar Qual é o código Mas eu vou falar a real A verdade é que eu achei Que esse texto Não ficou muito bom não Eu não gostei dele Cara Quando você começa Sobre o sentido Da vida Já começa Muito complicado Tipo assim Começa a entrar É, eu não sei Mas É um artigo falando Um pouco sobre Epigenética Genética Mas É verdade Que eu não gostei Muito desse texto Não Assim O que é aquele Holocausto ali No final O Holocausto Ah, basicamente Falando que Sei lá Eventos históricos Como escreve Do Holocausto Tipo eles São sentidos Até hoje Pelos sucessores Assim Em parte Por causa Da epigenética Caraca Mano Compartilha No grupo Esse texto Qual deles Eu vou postar No outro lá Que eu acho Que o outro Tem mais Mais audiência Exato E aí Boa Já dei uma Cutucada Aqui Vou me preparar Para dormir Aqui Eu estou Contando São 10 horas Já Tranquilo Vou fazer O pilote Daquele Vídeo Lado Eu vou Te avisando Eu preciso Trabalhar Nas coisas Aqui Vai Obrigado Muito bom Encontro De nada A gente faz Mais disso Eu sempre fico Inspirado Agora a gente Vai começar O Big Wolf No Brasil Se você Já conhecia Alguém Que toparia Fazer Esse negócio De co-trabalho Remoto Já chama Lá Também Mano Você lembra Do Iassim Do Iassim Do Iassim Qual O cara Que foi estudar Na França Eu não lembro Dele Cara Eu vou chamar Ele para esse grupo O cara Foi estudar Na França Ele é Inteligente Para caramba Ah coloca Ele lá Daí Vou colocar Vai pensando No negócio De Roma Fica de olho Beleza Cara É o que eu te disse Tipo assim Seria ótimo Uma experiência Bem interessante Seria Vou tentar Já compra agora Sim Semana que vem Eu vou para lá Eu vou Eu vou ver tudo Desde que falo tudo É E aí quando eu fazer o teste Eu te mando uma mensagem também E a gente se lembra disso Vamos rezar Para dar positivo Mas acho que vai dar sim Bom Senão já vai correndo No hospital aí Para Lamber Vai lamber Sim Sim Falou Sim Falou André Muito bom Até mais Até a próxima Valeu Valeu Boa noite E aí